O número de vasectomias realizadas pelo SUS em Rio Preto cresceu 44% nos últimos anos Aliás, nos últimos 5 anos Os homens estão deixando o preconceito de lado e se prevenindo Norberto Marino tem 44 anos e um filho Depois que a mulher dele teve problemas de saúde e não pôde mais utilizar nenhum método contraceptivo Decidiu deixar o preconceito de lado e fazer a cirurgia de vasectomia A cirurgia foi tranquila, o processo de recuperação foi tranquilo E o mais interessante de tudo é que as pessoas tentam um pouco de preconceito Após a cirurgia nada mudou, é como se fosse anteriormente Só que agora, sem o risco da gravidez Segundo a Secretaria Municipal da Saúde de Rio Preto, em 2013 foram 202 procedimentos Já em 2017, esse número saltou para 291 Ultrapassando inclusive a quantidade de laqueaduras Que foi de 272 no ano passado Segundo este médico, a esterilização feminina ou masculina É indicada para casais que não querem mais ter filhos Mais de 25 anos, com dois ou mais filhos São os homens que podem ser submetidos à cirurgia E ele e a cônjuge, ou em união estável, ou a esposa Tem que assinar esse consentimento E esse consentimento normalmente é registrado em cartório E após 60 dias desse registro, ele pode realizar o procedimento cirúrgico Ele ainda ressalta que o método é 99% seguro E pode ser revertido caso o paciente se arrependa E esse caso é o seguinte